Música Mesmo aquele de coração puro que a noite faz as suas preces Pode tornar-se um lobo quando o aconito floresce e a lua de outono brilha Após uma semana do ocorrido, me sentia um menino tão forte e cheio de vida Acordando muito cedo todos os dias e tendo uma vida normal Meu tio voltou e ficou brincando comigo Dizendo que era tudo brincadeira e que ele jamais havia visto tal fera Que ódio que eu senti dele Passei anos imaginando que ele realmente era essa fera noturna Meu tio, sim, um lobisomem com muita crueldade Mas já se fazia há um bom tempo que o lobisomem não visitava meu bairro E meus sentidos ainda estavam aguçados Aquela pancada na cabeça me deu uma espécie de dom E esse dom sempre me tirava de enrascadas O que era ótimo Mas também, nas luas cheias ainda queria sumir pela noite afora E meu corpo fervia com a sensação de cair na madrugada Mas minha mãe aprendeu a me trancar dentro do quarto Meus tios, que eram dono de um grande circo Que se chamava Circo Rodeio Katia Um circo apenas com irmãos da minha mãe Que era uma herança de meus antepassados cosmopolitas Vieram em casa e eu ouvi que íamos virar circenses Mais uma vez Já que nasci em um picadeiro na cidade de Curitiba nos anos 70 Foi triste e ao mesmo tempo feliz Parti de registro rumo ao inesperado Já que viver num circo não ia ser fácil Mas com minhas habilidades com certeza iria me dar bem Faltando uma semana para a mudança Começo a me despedir de todos da Vila São Francisco E da noite que agora passaria a amar Numa quinta-feira à noite Escapei de casa e parti rumo às grandes montanhas da serra E me vi sobre um mirante lindo Que podia se apreciar Todo céu estrelado do grande vale do Ribeira Aproveitei que minha mãe não ia dormir em casa Porque estaria de plantão no hotel Que trabalhava e minhas irmãs não mandavam em mim Então estava eu na madrugada Dando adeus a tudo aquilo Num instante, de forma repentina Ouvi aquele uivo Que me era bem conhecido E aos poucos foi se aproximando de mim Sim, era o lobisomem Que estava dessa vez cara a cara comigo E eu apenas um menino de 14 anos Não ofereci nenhuma fuga e nem resistência E ele não parecia querer me atacar Apenas chegou bem perto Olhou dentro dos meus olhos E começou a me cheirar Então ele me deu uma espécie De abraço bem apertado Que me fez apagar completamente Nos meus devaneios Vi ele me levando para um lugar totalmente bonito E cheio de verde Eu via muitos lobisomens andando E todos olhavam para mim Quando passava por eles Porém estranhamente O sentimento que me via naquele momento Era um sentimento de paz O ar Era como respirar a vida E a vida Era como respirar o ar Parecia Que ele queria me mostrar Como era viver Aquela vida louca E me ensinar tudo Sobre viver lá Quando o galo cantou Pela terceira vez Acordei em minha cama Todo molhado E com dores Terríveis Nas costas E na cabeça Fiquei uma semana Febril E até na viagem Para o circo Estava bem debilitado Mas após aquela semana Minhas forças Começaram a voltar E fiquei bem E continuei a minha vida Depois de muito tempo Já com quase dezesseis anos Nunca mais vi meu tio E soube da sua morte Alguns anos depois O que para mim Não gerou nenhum sentimento Vivi momentos bons no circo Até me encontrar Com outro lobisomem Que citei no relato 1 Após isso Minha mãe brigou Com os irmãos E cunhados E resolveu Se mudar para São Paulo Foi aqui Que minha transformação Se deu por completo Eu era um menino caipira Jogado no meio dos lobos Do Jardim Brasil E quando apanhava na rua Chorava E ia para casa A apanhar de novo De minha mãe Então Vivi feito um cachorro Com o rabo No meio das pernas Então resolvi Virar lobisomem Mas tinha que ser Igual a eles Ou até pior Decidi ser E me tornei Um adicto total Minha transformação Foi isso Meu presente De ser o escolhido Namorei uma menina Que era linda Ruiva E que achei ser a única Para mim Porém Em sete anos Me trocou por outro homem Fiquei furioso Ao ponto De querer matá-la Mas nunca Tive coragem E meus poderes Eram imunes ao amor E ele Me deixou na sargita Sem dor nenhum Segui minha sina noturna E sem que percebesse Estava perdido No uso de drogas E foi aí Que finalmente Virei um monstro Que sempre Tentei não ser Já não era Mais uma pessoa Mas um lobisomem Mesmo de dia Jogado nas ruas Do centro da cidade Comendo restos E até pombos domésticos Virei um monstro invisível Aos olhos da sociedade Senti que minha família Não me esperava mais E só estavam Aguardando o meu enterro Esse Era o escolhido Que foi esmagado Por um sentimento Tão lindo Sou essa fera sim E nas noites De lua cheia Só queria morrer Na ponte das bandeiras No poluído Rio Tietê Por quase cinco anos Vaguei como um cão Sem dono Foi isso que eu recebi Por ser um alfa E por que a morte Não me leva E fugindo De tudo e de todos Algumas vezes Voltava para casa Ver minha mãe Era algo raro E minhas irmãs Viviam as suas vidas O que me restava Era o total exílio Comecei a entender O por que meu tio sumia E o por que daquela pinga Ser lobisomem É uma luta interna Que as pessoas normais Jamais irão saber Já não havia mais esperança Para mim Eu só esperava A total transformação E aí sim Botar terror Naquela grande metrópole Resolvi Migrar para Guarulhos Uma cidade Da grande São Paulo E conheci uma família Que praticamente Me adotou Eram diferentes E tinham fé Num homem Que nem acreditava Em Deus Ali Entreguei a minha vida E pedi a Deus Que não me levasse Para as noites frias E calçadas duras Só quem dormiu assim Sabe o que ia ser Um papel amassado Jogado no chão O lobisomem Que me tornei Era inofensivo E prejudicava A mim mesmo Então vivi Para usar E usava Para viver Como um vampiro Precisava de sangue Esse lobisomem Precisava de um prazer Que só mais um trago Daria Essa condição É a mais apavorante Que se pode ter Não é que alguém Corra De um morador De rua Mas evitar Ficar próximo dele E assim Fiquei transformado Em um monstro Por muito tempo Um dia Meu tio disse Que conseguiu Controlar a sua raiva E então Percebo Que também Podia controlar A minha Quem me ajudou Foi quem me acolheu Mesmo sabendo Das condições De do dom Que eu tinha De não fazer o bem Toda a minha história É real E se baseia Na minha infância E esse lobisomem Que realmente Se conectou Comigo E digo Com todas as palavras Que agora Fazem 20 anos Que não me transformo Nisso Que disse para vocês E nas noites De lua cheia Posso admirar Cada estrela E saber Que o lobisomem Que mora em mim Está adormecido Assim hoje Posso contar Para vocês A minha verdade Obrigado a todos Que acompanharam O meu relato De vida Meu nome É Luiz Gilberto De Araújo E essa Foi a minha história Boa noite Boa noite Vã Boa noite Amém. Amém.